Se permita dançar, se permita curtir, se permita amar, se permita gozar. Se permita, se permita, se permita, se permita. Se permita. Se permita dançar, se permita curtir, se permita gozar. Se permita, se permita, se permita, se permita, se permita curtir. Se permita, se permita, se permita, se permita, se permita dançar. Se permita fritar Se permita fritar E se a vida for apenas uma sensação? Se permita. Se permita. Se permita. Se permita. Se permita gozar. Se permita afligar. Se permita. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.